Na João Paulo I, os alunos aprendem que maçã é mais do que uma fruta. É alvo nos filmes de aventura, que ingerimos vitaminas e sais minerais em uma única mordida. Quando ela cai de uma árvore, é gravidade. Mas eletronicamente, é modernidade e interatividade. Na tela, a maçã é criatividade. Na mesa do professor, generosidade. Na cozinha, café da manhã. Porque para quem tem mais conteúdo, maçã não é simplesmente maçã. João Paulo I. Aqui, todo mundo aprende.